A CIDADE NO BRASIL 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 A primeira dessas características é que ela, de facto, como foi mudada, e já há muito mudada, não quero se a falar disso, não é eu, ela é um entronque, um ramo muito particular da dramaturgia ortodoxa. Este ramo muito particular da dramaturgia ortodoxa, que tem muito poucos representantes, muitíssimo poucos representantes, o último dos quais é um rapaz que faleceu em rapaz, portanto, nunca crescerá mais, é o Miguel Grispa, que foi a última, digamos, a última pessoa que, na realidade, utilizou essa corrente. O que é que é isto que estou a dizer? Estou a dizer que são pessoas, são amadurgas que pegaram um facto histórico e que os utilizaram, que lhes deram uma utilidade para refletir sobre o que está a estar acontecendo. de uma forma mais ou menos distante do facto histórico em si, bastante aproximada no protocolo intimo, das coisas evidentemente que não, mas de uma forma bastante aproximada no protocolo intimo, menos aproximada, se quiser, em relação ao género nacional e americano, que fala, como outra coisa, que é um episódio muito leiriense, que é a constituição de uma milícia para se socorro às encasões franceses, para o exército francês, que acaba por ser necessitada ali na Portugal. Mas, a recuperação, que o Rafael Felipe faz disto, é o que lhe isso, aplicamos a ser isto, que termina a história, na verdade, que termina o género nacional e legalmente, e conta e reflete sobre ele de uma forma que é histórica, é uma história contada sobre uma hipótese histórica. O motivo, portanto, entronca neste particular grupo de peças, que, como vos digo, tem pouquíssimos representantes, e que os representantes que têm, também são muito, também são muito do Estado Novo, ou seja, nasce-se agora uma série de dramaturgos do Estado Novo, que, a partir dos anos 40, sobretudo, fazem um percurso da alegoria do regime, e da alegoria, faz parte daquele, como todos os que aqui estão presentes, de uma forma ou de outra têm exemplos disso, na memória, de valorização, entre aspas, dos valores nacionais, etc., 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 etc. O Miguel Fábio não tem nada a ver com isto. O motivo não tem nada a ver com isto, e é isso que lhe dá impacto. Ainda mais uma oportunidade, mas também uma presença fortíssima. Porque o que acontece é que, já em 1960 e tal, as pessoas mais inteligentes excluíam, excluíam, excluíam toda aquela névoa de Estado Novo, e, portanto, valorizavam duas ou três figuras e nada mais, não é? Também não havia mais valorização. Alguns que são valorizados, são, é ser doida de um e outro. E, portanto, isto é uma particularidade interessante. A segunda particularidade desta peça não tem nada a ver com isto. Tem a ver com a forma como a peça está construída. Todos temos consciência que, quando construímos alguma coisa, construirá a imagem do teatro que temos na nossa cabeça. O teatro, quando eu comecei a fazer teatro, nos finais dos anos 70, aquilo que eu tinha nos modelos, que eu tinha na minha cabeça, não tinha nem rigorosa, mas nada a ver com aquilo que dez anos antes, não tinha sido os modelos do meio ao frente. Mas, o que acontece, acontece um fenómeno curioso, também não é só no teatro que isto acontece, não é só no teatro que isto acontece, é que, para algumas peças, há um processo de recuperação. Este processo pode demorar, às vezes, 100 anos, outras vezes 50, outras vezes 30, mas é um processo que, é uma coisa que acaba por acontecer. porque, a peça que estamos a falar, é uma peça bem feita, é uma peça muito bem construída. É uma peça inteligente. É uma peça que, na realidade, foi construída por alguém que sabe o que é que ele tem. E, portanto, há ali um reino, uma forma de contar, uma forma de expor, uma forma de transformar e condensar tudo aquilo que aconteceu, é ideal de que são quem sabe fazer. E, portanto, isto, isto, mais tarde ou mais cedo, terá sempre os seus seus seios. Esta peça, o que é preciso, pelo a ser feito, que é ser imitada, isto durará quanto tempo, até as pessoas encontrarem estas coisas nas portuguesas. Pode ser nas portuguesas, nas bibliotecas, isto é muito importante. Tem que encontrar as coisas. Eu tenho que ir lá e tenho que encontrar as coisas. Portanto, muitas das coisas se perdem e sim. Há muita coisa que não se consegue encontrar. Mesmo muita, muita coisa. O Boteco Nacional, se fosse mais eficaz, se fosse um bocadinho mais eficaz, teria disponibilizado grande parte destas coisas em BDF, não é? Porque não devia ser assim. O Boteco Nacional é outra coisa qualquer, não é? O Boteco Nacional de França é muito bom porque a gente vai lá à procura de, sei lá, uma coisa qualquer. que é o Alfred Jean-Rio, por exemplo. E carrega um botão e eles mandam-nos dizer quando é que lá está. E a gente carrega uns botões e eles mandam-nos aquilo para casa. E a gente compromete-se a fazer não sei o quê. Eu não disse que tirou aquilo do outro alto e eles enviam-nos os livros. Isto é fantástico. Mas isto acontece ali. Não acontece nada. Isto é fantástico. Ora, então temos esta peça bem feita, bem construída. Uma peça que, por isso mesmo, e por todas as circunstâncias, é uma peça que há para conseguir. Tem outra característica. Desculpe-me entrar na Pocom. Tem que fazer uma atuação de dedos. Imagina se eu disser três coisas. Isto é só uma coisa. A outra coisa que eu tenho que saber muito interessante é que esta peça tem, tem à sua volta, uma narrativa. Isto é muito, muito. Daquilo que aconteceu a esta peça é que teve a infelicidade feliz de ter aquela história do Nacional, ter aquela história da Pide, ter aquela história... Esta história, esta história, torna esta peça numa referência só por cinco ou seis. O que acontece é que toda a gente ouve contar a história da Pide, a história das pessoas que estão lá... A verá, mas não... Mas uma grande parte das pessoas têm... Querem saber onde é que eu não. Querem... Querem... Foram lá, abriu peça, mas foi lá um arce. Aquela história toda é muito engraçada, é muito interessante, não é? É muito engraçado, mas é muito interessante. O facto de ter esta tentativa faz com que também seja... uma peça de garantir que enquanto isto perdurar, e estas memórias perdurarem, nós teremos esta peça. Podemos não manter feita, é verdade. Não é fácil, não é muito... Não há grande... As coisas alteraram-se muito, e portanto não é fácil fazer, a não ser alterando profundamente a mesma coisa. E portanto... O que eu queria dizer com isto, era em que... Não me lembro... Pelo que disse, ou outras coisas como disse, não me lembro... A melhor coisa que queríamos fazer, do que mantermos as portas. Não é? Estas coisas, que são auxiliares de memória, que estas reedições, que são autentas auxiliares de memória, não nos podem fazer esquecer, de uma obrigação que é só a nossa culpa, que é a obrigação de preservar estas coisas. São, na realidade, as modas, as modas de memórias, da luta, por um bocado, e muitas vezes ingrápida, muitas vezes ingrápida, muitas vezes, mas quase sempre ingrápida, de um conjunto de pessoas, que ainda por cima, não tem a ideia, ainda por cima, de uma cidade, muito periférica, e muito... Não ia fazer isso, mas pronto, uma cidade, muito pouco interessante, para a vista federal, é que conseguem, de facto, fazer isso, analisando-se. Estão aqui pessoas, estão aqui, mas está aqui, estão aqui para as outras pessoas, esqueci ninguém, pessoas que fizeram esse percurso, e conseguiram criar uma limã cultural, entre uma cidade, que tinha todas as condições, de ser absolutamente paralítica, não é? E conseguiram criar uma limã de limã cultural, muitíssimo interessante, que depois acabou por dar gerações de outras pessoas, não é? e que estimularam as pessoas, e que acabou por tornar, tornar este espaço, um momento mais dinâmico, mais emissante, não é? Que é já uma coisa que eu acompanho, já, já, quando apanhei, já apanhei uma outra coisa. E agora, tenho consciência de um tipo, e estes agora, felizmente, apanhei outra coisa, ainda bem diferente. muito obrigado, peço imensa desculpa, até a próxima. Aplausos. 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 Esta memória é importante o que aconteceu ao ouvido, e o que é que tinha acontecido naquela altura? Qual foi a importância e o impacto que teve nos atores das pessoas que fizeram a peça? Isso seria importante o dia deste saber. Já aprendi a... Já estive há muito tempo em linha, em 1977 e em 1989, foram 12 anos, já foi há muito tempo. Eu vim para cá, por acaso. Era a cidade mais perto de Lisboa, um secretário que podia concorrer para o Magisterio. Quando vim para cá, vim num cargo, conduzido por uma pessoa que se tornou muito importante, se chama António Sampaio da Nova. Exatamente, que em vez de vir para o Magisterio daqui foi para o Magisterio lá perto. E deixo outros por caminho. E aqui, aquilo que eu não penso a mim, brigou-me a repetir por causa da intervenção do lado. É que se calhar foi um dos momentos mais importantes da construção da minha personalidade ou da capacidade de intervir no trabalho. Porque, para além de ter tido a experiência mais louca de formação de professores, o primeiro ensino que foi nas escolas deste tempo, do ensino primário. Nunca ouviu algo que se parou, que se matou, que se matou e que se deixou que a raízes do ensino, que é o primário e o pré-primário, não estejam licestados. E se está dizendo a todo o malho, porque, de lá, as fundações não estão escutadas. E de que são professores, que são produtos disso, pessoas com o risco ou não. Que é um prazer imenso ver esta universidade toda de pensamento. E podemos fazer aqui, em maioria, teatro em todo o lado. Desde um teatro, um teatro, um teatro, um teatro, um teatro, um teatro, um teatro e um teatro oficial. No castelo, na Passa de Dias Louro, no jardim, no corte do mercado. E andarmos assim, por aí, para a rua. Em todo o lado fizemos teatro. E aquilo que me... E há uma peça que, para mim, é significativa da minha memória, do meu processo, e da minha peça, que foi a primeira vez que eu vi no... Vou dizer, no espaço do castelo, que foi uma coisa que ainda hoje guarda o meu barco. Que é uma peça sobre uma revolta popular. O motivo é, se bem-sinto que assim, no fundo, é uma outra revolta popular, que se calhar não... Que também foi exatamente feita no mesmo espaço do... Perfeitamente. E o que eu me pergunto é, se nós começámos o tele em 81, porque é que só em 85 fizemos... O Moutinho do Miguel Ferreira? Havendo cá um dramaturgo, a dimensão do tempo, porque é que só nessa altura é isso? E não consigo responder. Não tenho resposta para isso. A resposta que eu tenho, ou a memória que eu tenho, é... Há duas memórias de... Que eu tenho de imagens do teatro. Há duas é uma peça ao magnífico reitor. Do... O que são feitas normal ao que fizemos no Trindade. Que era o rol do soldado, a fazer de Ministro da Defesa, do Interior, a entrar em cena, a endireitar-se. E aquele ato de se endireitar... Também ficou um momento. Que a gente diz assim, como é que o ator ganha o espaço todo? Depois, dizia o que queria... E ele estava em cena e tinha que seguir, e que a contratação estava com ele a adaptar a situação. Mas esse momento, esse indireitar... Como é que o senhor ganha, tinha uma força tão grande em dia? E a outra imagem, exatamente do Miguel Frei. Que entrava na peça, todos os dias, aquela caminhada para o... para o Castelo. E ele saía a partir de certa altura. Portanto, eu vi. Eu acho que é um bocadinho sobre o mesmo texto do meu dia. Tinha essa liberdade. Estava tudo combinado com o Miguel Guilherme, que era um dos atores que fazia. Enquanto estava pelo... parava. Ele bebia um copo de vinho. E percebia que era a água que fazia uma cara muito feia. E endireitava-se e atravessava o... a engregista. Exatamente, das duas sequências, se dissessem, minha gestão de teatro. São as duas imagens em cena que eu me lembro. Estes dois anos. Estou no Bolsonaro. A pessoa que o adorava. E o meu. E nesta reflexão... Eu, assim, começo... Hoje... Hoje interessa-me um homem... Quando andamos à procura do homem do futuro. Isso que se diz em trás. Se isso é possível. E assim, é um homem de pontos. É um homem que olha para todos os lados. Que é capaz de estar... No caso concreto do Miguel Frei. Que está com os amadores. Ser ator e ser ensinador. Ser ativista... Ativista cultural. Ser um homem da dimensão nacional. Não é que um homem que... Um consciente de uma cidade. Que é de uma dimensão pública. Que é ator nos filmes mais importantes. Da aprovação do cinema português. Que escreve. Que está com os profissionais. Que está com os amadores. E faz estas contas permanentemente. Ainda por cima é capaz de... Ou trabalha sobre temáticas. Que se preocupam. E que dizem alguma coisa às pessoas. E que as inquerem. Eu acho que... Ontem quando estava a falar... Na primeira parte disso. Isto são exemplos que nós podemos... Ter em conta. A dizer. É possível fazer as coisas de uma forma diferente. É possível ser diferente. Ser diferente. E ter esta dimensão única. Multi... O plural... Multilocal. Estar em todo mundo ao mesmo tempo. E é isso que nós temos hoje. Necessidade. De pessoas assim. Ter esta dimensão. Da totalidade. E aquele momento. Portanto. Para mim é... A questão do... De a imagem que o guardaria. Era essa. E depois a nossa... Aquilo que... Que se realizou. E que vemos muito. Um outro homem que... Já morreu. O Zé Valentim Lemos. Que teve problemas de fizeram. Na altura. No curso do hotel. Era professor Nuno. Na escola do meu teatro. E que foi a organização de... Do... Da homenagem. Ao maior tempo. E que foi. Fizemos uma exposição. No teatro de abastecimento. E isso fizeram. Três... Três debates. Sobras temáticas. Que... Que indicaram a exposição. Que era. A questão de cinema. O português. E trouxemos aqui. Os amigos dele. No fundo. O Laura António. O António Carlos. Que era de cá. E o conhecente. No teatro. E no... Não foi o Alberto Vilar. Mas veio um outro. Autor da época. Do botinho. Que foi o Mario Jacques. E que veio também. O Carlos Porto. E o Jorge Destapada. E fizemos um trabalho. Também sobre o Miguel Franco. Que é um trabalho animador. Que realmente. Fundamental. Como é que um homem deste. Agita uma cidade. E faz a obra. A obra do pai. O que é que eu retiro disto? O retiro disto. E do que a nota investiva. É que. Se nós quisermos. Aquilo que é um país. Centralizado. Porque. No campo das artes e da cultura. Se centraliza. Para não separar. Não dividir. Não distribuir. Porque isto é um... É um negócio. Se conseguimos ver. Que no país. Há protagonistas. Incríveis. E se fizermos. Contextos protagonistas. Ganhem espaço. E ganhem voz. Que este país. Estará completamente. Dividir. É incrível. Estar nesta. Livraria. Com esta dimensão. Mas é incrível. Ver o que seguiu. No encontro das bibliotecas. Ver os novos. Ver os novos. Das tecnologias. Ver gente. Que faz. Usamentos. Das várias áreas. E que deve ter. Como exemplos. Esta referência. De gente. Que foi capaz. De momentos difíceis. Ter esta visão boa. E a minha vontade. Que me andei. Conflito ao meio mundo. Agora. Que vega. Durante muito tempo. E que permitiu. No fundo. Que vá. Que eu quero. Deixar-me. Durante um mês. Que eu quero agora. Continuar comigo. Estou agora lá. De Lisboa. E vou para o Dorno. Eu acho. Que é o sítio ideal. Para. Fazer um minutinho. Ainda por cima. Mas que. Mas que. Mas eu. É. No fundo. É. Que inventar outra. E então. Há que fazer todos os possíveis. E essa invenção de outra. Está. Nos. Está em nós. Temos a memória. Mas estamos jovens. Não tem que ser ensinados por nós. Nós temos que trazer as suas referências. E trabalhar com o Norsquid. E alugar os instantes. E foi isso que eu aprendi com. Com o Miguel Franco. Com essa ideia de ele ficar muito sangrado. Porque antes de sair. Tem que beber água e beber. Um copo de vinho. E uma peça sobre o vinho do outro. Era só isto. Muito obrigado. Obrigada. 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 Eu gostaria de começar. Por agradecer. A Ana e o João. Comigo. Que me fez. Para nos notar. E a Luísa. A todos. Os seus amigos. Que levaram avante. Este ciclo de homenagem. A nível franco. E cuja iniciativa. Também. Esta. É bem marcante. Destas. Comunições. Dos 100 anos. Do seu nascimento. Eu realmente. Escolhi. A obra de Miguel Franco. Como ti. Para analisar. Em profundidade. Uma vez. Ainda tive. O gosto. De privar. Com Miguel Franco. Queria um autor. Que fosse. Leiviança. Porque. Leiviança. E achei. Que. Os grandes. Grandes. Investigadores. Que. Tinham. Sobre. Miguel Franco. E. Cada vez. Descobrindo. A profundidade. Do seu ser. Da sua. Personalidade. E da sua. Capacidade. Enquanto. Travador. Principalmente. As. As. Talvez. As. 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 bastante saber de teatro. E, felizmente, foi Miguel Franco a escrever o motivo porque a ideia apareceu-lhe da leitura de uma notícia num jornal, Miguel Franco estava a ler um jornal e aparece-lhe uma notícia falando de uma efeméride, precisamente a efeméride em outubro de 1757 e ficou de tal maneira chocado como que leu e como que depois descobriu sobre esse dia, aliás, esse dia foi o corolário de um processo brutal e imediatamente foi e levou a Bernardo Santariano, seu grande amigo, a ideia para que fosse na ideia de Miguel Franco Santariano a escrevê-la, ao que este diz imediatamente não, vai ser Miguel a escrever a peça. E, então, temos esta obra fantástica que eu adorei estudá-la, cada vez que a lei descubro mais coisas e, realmente, esta gente, nome de professor, professora, realmente eu encontrei várias vertentes, mas uma das que eu considero até hoje bastante proponente é a parte pedagógica que o último tempo. E porquê? Porque encerra valores universais e imutais, encerra valores que hoje em dia os jovens devem ser levados a refletir, porque dão tudo por certo, nem sempre foi assim e acho que deveriam refletir sobre isso. A peça é absolutamente atual. É atual porque, por 260 anos depois do que acontece no Porto, em 1857, os sentimentos, a indolurança, a perpetência, a hierarquização social, a opressão e também o grito pela liberdade, acho que estão ainda hoje muito atuais e não devemos esquecer isso. Realmente, o Teatro Miguel Franco, principalmente o Metin, talvez, mas a Legenda também, é um teatro interveniente e formativo. É um teatro que, realmente, é adequado e, Deus queira que, realmente, o Ministério tem, de direito, o que pudessem introduzir, pelo menos para uma leitura opcional, nas escolas. Só teriam a ganhar, só teriam a ganhar porque esta obra pode ser analisada em diversas vertentes no português, na história, na história local, em cidadania, discussão de ideias, etc. Saibam assim os professores a aproveitar, realmente, este manual, para além da peça, isto é um manual que deveria chegar a todas as escolas. Eu e a Maria João, só fazer aqui um parênteses, enviámos convites a maravilhíssimas escolas para que, pelo menos, visitassem a exposição que está a decorrer, durante este mês de novembro, no Mercado Santana, e já tivemos o gosto de receber algumas escolas e, ainda, outras que estão de vir. Para os mais novos e para aqueles que não conheçam a peça, a peça, como o professor Luís Morão diz, está fabulosamente estruturada e, realmente, o diálogo é tão vivo e tão tão retratista do que realmente aconteceu durante aquele ano, desde fevereiro a outubro, e, se quisermos, não só a outubro, porque os professores depois fizeram-se sentir na cidade do Porto durante muito tempo e, as personagens, o interessante é que, realmente, eu percebi que Miguel Trump teve que investigar e muito, estudar muito sobre o que é que tinha acontecido naquela altura. Nós temos passagens textuais, por exemplo, da sentença que levou aqueles 400 e tal homens e 50 e tal mulheres a serem sentenciados a coisas absolutamente brutais em relação ao que tinham feito, vemos pelo momento das personagens que tudo têm um paralunismo, como que efetivamente se passou naquele ano, vemos o espaço privilegiado de uma, como o Miguel Franco escreve, uma adega atabernada, porque tudo teve a ver com a comercialização do que nós hoje chamamos de vindo do Porto, na altura não era assim chamada, era a confetoria, mas, realmente, só para terem uma ideia, porque é importante perceberem a volta de Miguel Franco, o Porto, naquela altura, tinha cerca de mil tabernas e 25 mil habitantes, portanto, a relação de tabernas para habitantes era muito significativa e reparem quem é que vivia à volta do vinho, eram os comerciantes, eram os taneiros, eram os mercadores, eram tudo gente que, de alguma maneira, chamava gente do povo. Os consumidores, era aquela soldadestra que, por ali no frente, eram as mulheres, os homens, tudo, gente sem grandes conhecimentos e que, na verdade, se viram depois com uma brutal pena, sem se aperceberem muito bem do que aquilo estava a acontecer, o que era aquilo, e o terceiro acto da peça dá mesmo conta da satisfação daquela gente, porque é nós, coitados, que não tínhamos poder para fazer mal a ninguém, mas, na verdade, foi visto como cringuesa na estrada e assim foram, realmente, até muitos filhos e afetados e partes do corpo, os pedados em paus, ficaram na cidade do Porto durante muitos meses para que servisse de missão. Então, esta propriedade, esta intolerância, este poder do mais forte perante o mais fraco, tudo isto, infelizmente, ainda hoje existe, não dito só na política, não, há em muitos setores da nossa atividade do dia a dia, que por vezes não nos apelidamos assim, mas elas existem e este público leva a que, realmente, não nos expressamos que temos que lutar contra isto e, se calhar, hoje, estamos aqui a falar tão livremente sobre isto, graças a Miguel Franco e outros, que também puseram a pedra neste caminho também. Aplausos 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 e pensar bem o que é que fui dizer lá com cálculo, era uma sessão de todos os senhores que demora-se no dia da Cultura Científica. Não sei se sou eu. É uma coisa que há muito importante começar a demorar aqui, no centro. E entregava-se lá o grande prémio de Ciência Vida, um novo grande prémio de Ciência Vida. Foi entregue ao restaurante Matreza Lá, que sabem quem é, já ouviu lá. E com o meu fracasso, em meio a receber esse prémio, a Ciência Vida, que eu me encontrei lá, não consegui persistir, e para dizer umas palavras, eu tive que parar aqui. Agora, vinha no carro, eu trazei, vinha no carro. Estás com? Estás com? Estás com? E eu fui preparar lá, estava com o Ministro da Ciência, portanto, tive que ter cuidado de me estar a voltar a tudo aqui, mas estivesse a voltar. Aliás, estou sempre à vontade, porque um homem com 123 anos está a voltar. E então, eu vinha na viagem, eu vinha a pensar, vão vir a tentar mudar de fusíveis. E agora vou dizer outra coisa, vou falar, porque na próxima é o absoluto improviso. Depois pensei melhor, e achei que no fundo não vou mudar muito o tema. Porque eu fui lá falar dos demónios que voltam a estar a ameaçar o mundo. Há um mercado saguém que se chama o Mundo de Empestado de Demónios. Os demónios são a intolerância, o cotismo, essas coisas, enfim, as pseudociências e tal. E falei sobre isso, sobre a liberdade. Eu realmente não vou ter que mudar muito o que eu agora para também falar aqui sobre a liberdade. E o que é que eu queria dizer-vos neste improviso? O que eu queria dizer-vos era lembrar o Miguel Franco. Não sei se há pessoas aqui que o conheceram, portanto, vou-lhes lembrar o nosso amigo Miguel, e há pessoas aqui que não o conheceram. E, portanto, eu vou dizer-vos quem era o Miguel Franco. Relativamente a uma coisa que a senhora professora disse, e que é certamente muito o que é que é correta, e a história é como disse, que o Miguel disse ao Bernardo Santareiro, que era um grande amigo dele, que disse e tal, mas eu vou-lhe dar uma pequena nuance nisso. É que esta peça, enfim, que o Miguel Franco escreveu, estava dentro dele a que temos. Portanto, ele não precisou de ver notícia nenhuma, não precisou de ver algo de Santareiro, não precisou de falar com ninguém. O que está-te a ver com Deus? Eu convivi, o Alfonso Miúdo, que era um adulto, um adulto sólido, bem formado, e isso diz muito já da questão do Miguel Franco, que ele convivia com um jovem, muito jovem, muito inseguro, muito maluco, muito maluco, ansioso que era eu. E ele convivia intimamente, conviveu, deixou-me que eu convivesse intimamente com ele. Estão a ver? Portanto, é o primeiro traço que eu gostei de dar de Miguel Franco. E isto é extremamente, é um traço absolutamente marcante, não é? Quando convivi, convivi mesmo, ouvindo, ouvindo, a melhor parte das vezes, fascinado. Porque o Miguel era completamente, era uma pessoa divertida, que se divertia com as coisas, que se divertia com as nuances dele próprio. Agora, com a idade, eu percebo muito mais isso, sabem? Coisas que na altura me escaparam e que agora eu percebo. Estar ao lado do Miguel Franco, para um jovem de 15 anos, como eu era, era, de facto, uma coisa absolutamente fascinante. Eu acho que o Miguel, acho que não, sei. Ele até, digamos, se divertia com ele próprio, com as próprias... Aponto-se em causa ele próprio, frequentemente, fazendo humor sobre os outros e sobre ele próprio. Eu vou-vos contar um episódio que digo, que, como sempre, eu vou repetir-o com algumas pessoas, mas é interessante. Vou tentar aprofundar um bocado mais esse episódio. Que é assim, eu tinha uma namorada no início. Uma namorada que eu amava muito. Aliás, desculpa, ele iria, achei que acaba sempre falado, não, achei uma coisa muito horrível. Até porque eu não vivia esse amor como que tinha vivido. Uma coisa fantástica. Eu estraguei, enfim, com coisas da minha ansiedade, enfim, coisas patéticas. E eu trazia a minha namorada no início, venhamos os dois. Ela morava aqui à frente, uns mil metros à frente. E eu deixava à porta. E o Miguel Franco, algumas vezes, estava aqui à porta, porque era exatamente o que o escritório deu, não era? Estava aqui à porta, à minha espera. Isto é rigorosamente verdade, mesmo que alguém diga que não é verdade. Isto é rigorosamente verdade. Isto é rigorosamente verdade. E muitas vezes. Porque eu vi até com ele, ele não estava à porta, não podia, mas há vezes estava à porta. Entrava, e eu ia para o gabinete dele, que era aqui assim. Ele era aqui e eu. E depois passou para aquele lado. Os homens, há uma coisa das ciências, agora está na moda dizer que as mulheres são iguais aos homens. E os homens eram, não são. Não são. Felizmente. Felizmente. Eu não quero dizer que seja o melhor, são piores. Todas as questões são iguais. Uma coisa que as mulheres falavam, isto é, isto são variações estatísticas. Já estou a derivar do assunto. O Miguel gostaria desta conversa. Estão a ver? Eu com o Miguel Franco, e ele comigo, com os meus amigos, e com os filhos, e com os meus jovens, falávamos de tudo. E ele sempre irreverente. Sempre irreverente. Aquela coisa que marcou, como já contém. Então, estava a dizer, as mulheres são daqueles sonhos. Uma coisa que as ciências cognitivas dizem que as mulheres fazem, que os homens fazem melhor, é orientarem-se melhor. Mas eu sou uma excepção, eu não me lembro nada. A minha filha, em que é mulher, orienta-se muito melhor que eu. Portanto, isto são variações estatísticas. E eu não sei ver onde é. Mas tu ajuda. Não é mais ou menos este sítio. A senhora do gabinete, o gabinete, o gabinete começou por ser aqui, e depois passou para quem lá? Não, não, começou pelo gabinete, ele estava na secretária, e havia dois secretarões grandes. Não é? Dois ou três. Dois. Cinzentos, não é? Cinzentados, cor de... Era um cinza... Era um azulado cinza, não é? Para isto, não me saiu da cabeça. Era os colôs... Não, 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 não. Era mais tão cinzento, o seu casaco, assim, mais... Era escuro, não é? E o Miguel sentava numa daqueles gabinete, mas que eram muito confortáveis, nunca se passaram. Ele estava secretário à secretária, e depois entrava o funcionário. Comandado de papéis para o Miguel assinar. Isto é esportivo. Agora há distância, e eu percebo que isto percebe. O Miguel estava sentado, estava cheio de vontade, que ninguém o chateasse, que ele não disse o que ele queria dizer. Então, eu ganhava na caneta. Ele tinha uma assinatografia de uma sacerdote. Estou a ouvir o barulho, estou a ouvir a caneta, estou a ouvir tudo. Ele não mora, é eterno. E é que isso foi um tipo de amor buraco, que nem de coisas que não havia feito, e foi difícil. Então... São bocados mentais, são bocados mentais. E então, desculpe, querendo aqui o teu vinho, não o viste? Viste? Sim, sim, sim. Vou falar com a tia. Sim. E então... O Miguel freio vinha com aqueles papéis estudos, que eram vestidos, às vezes com cheques e tal. O Miguel assinava aquilo. Depois, de repente, parava, levantava um cheque, para ver o que estava lá escrito. Isto o quê? Ah, é aquilo, o seu Miguel Franca... Ah, sim, sim, sim. Assinava aquilo. E hoje eu percebo, perfeitamente, que aquilo não interessava nada ao meu pai. Nada. Poxa, porque ele fazia aquilo bem, porque ele era um homem inteligente, e as pessoas fazem tudo. Há pessoas muito inteligentes que fazem matemática, não é? Eu acho que é uma coisa chata, não é? Mas que fazem tudo. Mas ele fazia aquilo tudo. Mas ele não dava algo. E eles falam que muitas vezes, poxa, não querem dizer que isso não seja importante. E é uma coisa interessante, gerir empresas é uma coisa muito interessante. Eu, por acaso, sou... O Miguel, muitas vezes, a brincar, tiveres lembrar disso. O Roberto é um filho intelectual, lembras-te de dizer isso. E, de facto, eu tenho uma coisa parecida com ele. Eu detesto esses papéis. Eu agora também sou um pequeno empresário e também me trazem papéis para eu ver e tal. Eu faço, certamente, o que o Miguel Franca fazia. Isto aqui é... Ah, sim, sim. Só para fingir que eu sei o que é que se está a falar. Eu não sei. Eu sei, muitas vezes, pessoas... Se o Miguel Franca... Imaginei que quando era jovem, tinha calhado o aeronomeuza o Miguel Franca. O que este homem seria... A primeira era da cultura portuguesa. Do teatro português, da literatura portuguesa, da política portuguesa. Este... Este... Vou contar-lhe esta questão. Então, ele sentava-se... Sentava-me ali. E depois, o que é que ele fazia? A certa altura, o que ele fazia era ler Moutinho. Portanto... Sr. Professor, eu assistia à escrita de Moutinho diariamente. Está a ver? Eu lia-me aquilo e lia-me aquilo e lia-me aquilo. E vocês não imaginam o que era o Miguel Franca a ler. Ele começava a ler... Depois, desatava já a dizer... E a seguir, desatava a representar. Estão a ver? Mas fazia uma coisa que a mim me fascinava. Que depois eu... Eu o vi fazer outras vezes, quando ele... Quando ele... Quando ele foi ao grupo de teatro, porque eu também pertenci. Aliás, o primeiro papel que fiz foi difícil. Quando eu ia chegar a ler dançar no bairro, daí... Estão a tampar-se ali na história. Mas depois foi sempre com o bairro, não é? Sendo que eu disse que ia fazer um judeu e tal. Que eu disse que ele comece a fazer um judeu só porque gostava de mim. Porque, de facto, eu não tive figura para fazer um judeu. Mas quanto é que pode fazer um judeu? Quando ele estava na Europa-América... Digamos que veio... Bem multiline... Aqui nessa edição... E foi editado da coleção... Os livros das três abeiras. Que era uma coleção iconográfica. Iconográfica. Iconica. Eu não sei. O visitante da Asneira... Eu já não sei o que estou a dizer. E... E... E foram duplicados ali grandes autores. Primeiro é o anjo... É o anjo empurado. Depois foram duplicados... Foi duplicado o Sartre e tal. E o anjo empurado foi duplicado na Asneiração. Sabia que estou a receber. O que é que eu retivo dessa leitura de mim? O que é que... Diz assim... Ó Guilherme... Oh Guilherme... Diz lá o que é que tu tens dessa leitura de nós. Diz assim... Eu tenho... Duas coisas. Primeiro... Três coisas. A primeira coisa é os argumentos... Do defensor do povo. Ah... Mas antes disso queria dizer uma coisa. É que quando Miguel Franco escreve sobre o povo... O Miguel Franco tinha uma identificação... Ah... Cultural, percebe? De experiência vivida... De... Como é que eu ia dizer? De amor... Em poder... Conviver e conhecer as pessoas... Simples. Ele tinha prazer de isso. Ele tinha presença... Em brincar com as pessoas simples. No sentido mais... Mais construtivo da brincadeira. Pronto. Ele... Ele quando sabe... Ele escolheu o povo e escolheu... Ele conhecia o povo. Ele gostava do povo. Entendeu o quê? Então... Eu ia dizer o que é que eu estou a pedir. O argumento do defensor dos apóstolos. Eu represento o livro. Sim, sim, sim. Já não é há 50 anos. 60 anos. Estou a dizer o que é que eu... E porquê que eu achei graça aqui? Que tu ouviram o Miguel a dizer aqui? Sobretudo... As conselhas excelentes... Que tu me apanhar... Não sei o quê... E o defensor... Ruidosamente... Ia pôndo em causa tudo aquilo. E a desmultando completamente... A farsa... Que aquilo era. Eu obtenho isso. A outra coisa que eu obtenho... É... É a palavra liberdade. O mutim é... Um... Um... Uma peça sobre a liberdade. Como? Muito alegria. Um vestido. Um ninguin. Um ninguin... Ele pensou a sobre... Aliás, o Miguel Banco, reparem... Ele teve muita coragem. E mostrou mais uma vez... O seu caráter do livro pensador. Acho que era um livro pensador. Que ele foi buscar num tempo... Que para nós... Inheritivo cá de na posição esquerda... E não sei o que e tal... Que era o Marquês. Porque o Marquês era... Digamos, um herói da esquerda. Que foi visto como um herói da esquerda. E o Miguel teve a coragem de fazer uma peça que põe em causa o Marquês. Eu acho que isto é uma coisa que gostaria do seu estudo que ele sublinhasse, porque não era fácil naquela altura. Aliás, foi isso que a censura deixasse passar a peça pelo senhor. O que se pôs, porque, na termo, o Marquês era uma coisa que o Orginho gostava, numa época. Mas, na verdade, o Miguel percebeu que o Marquês, que o Marquês, que foi eliminado entre os aspectos, era de estar com o Marquês. E, claro, o Marquês era atribuído. Então, a segunda palavra que eu lembro é o Moutinho. Isso, Moutinho, é isso. Por isso tenho tanta pena que não seja representado agora. Eu lembro-me que, quando falo nisto, sempre que um poema, no Engolar, que o Miguel também recitava e também sabia, isto é o que falámos, é o programa da Liberdade, que dizem que se o que eu pôr para as colais, se o que eu pôr para as filhas, é que me dê o nome, 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 me dê o nome. Boa! E o que eu lembro é o Miguel dizer isto. Liberdade é outra palavra. Mas quem é que assistiasse a isso ao Miguel? Era um tipo livre. Decia piadas incríveis. Decia coisas contraditórias. Não é que há uma coisa que eu adoro, adoro contradição. E eu vou-vos dizer uma coisa. Eu sou um amigo, e percebo que às vezes exagero um bocado. Há amigos meus, eu não me lembro, eu vou perguntar-lhes o que falaram até ali com a Fonseca Vera de Souza, que era também um amigo deste grupo, também mais velho, mas me carinharam muito. Me carinharam muito. Me carinharam muito. E um dia, eu vim aqui visitar o Afonso, e lhe dizia à minha filha, que era um adolescente, tinha acabado de entrar para a universidade. E os meus filhos gostam muito de ver a Leiria, e agora os traga-me poucas vezes. Gostam de ver os meus amigos falarem de mim. Então, se os meus amigos me criticaram, eles me viram. E então, nesse dia, o Afonso Souza, que aliás me ofereceu uma coisa que me tocou muito, coisas simples, mas que me tocou muito, precisou falar à minha filha e a mim. O teu pai! Então, como era um amigo, fez-me mexerias como nunca me tinha feito. Deve ser. Meu pai, é isto, eu não vou dizer o que eu venho sempre sabe. Mas, às vezes, era um tipo que tinha minhas manias e não sei o que e tal. Eu reconheço isso. Há momentos em que nós não podemos ser exatamente... Afinal, se calhar tem que ter sido um pouco mais... Mas eu sou um maníaco da liberdade, sabe? Eu estou sempre à procura do meu erro. Eu acho que o Miguel Franco continuou muito para isso. Muito para isso. Cada vez estou mais convencido nisso. Porque é uma idade na quarentena que está a ver. E eu vi o pôr-se em causa a ele próprio discutir e o outro. Viu não ter posições... Aliás, uma expressão que eu achava muito interessante, para se afirmar as pessoas mais automáticas. Não sei se tem essa expressão do teu pai. Falando de tal que é amigo, e ele era amigo dele. É um pata larga. Eu não esqueço a expressão do teu pai. É um pata pesado e tal. Era uma expressão que eu às vezes repito por causa do teu pai. A terceira aprovação que eu tenho aqui é muito forte. É muito forte. E a senhora professora, a aprovação que eu tenho, a palavra é NÃO. Exatamente. Eu acho que é uma palavra fantástica. Não, não, não. Eu acho que é uma palavra fantástica. Não, não, não. Não, não. Nunca esqueci. E aquele nome de Miguel, que era um não. que vinha de um ericulúrico. Vinha lá de baixo. Vinha de todos os outros mitos. E isso me lembra de um outro poema. O Miguel Franco. Também dizia. Já se apresentou-me um dia ao autor. Então prefere onde eu ia ver o Drásco Santarino, não sei que lá em Lisboa. É um lado do paraíso. É um paraíso. 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 Também conheço os poemas todos, sabe o pai também. É um poema que também conheça. Observejo. E Eu não estou A literatizar isto Isto é o que eu penso E eu convivi com ele Podem dizer-me Que ele é o contrário Eu conheci Conheci com os olhos E a inteligência aberta E um miúdo Sem proteção Esse poema é o que eu usei No lado Cântico negro É que ele diz Não sei para onde vou Não sei para onde vou Não sei para onde vou Mas sei para onde vou Estas são as três declarações Que eu tenho de um miúdo E na minha opinião Definem completamente Como é que eu defino Para os dizer Que tipo de pessoa era um miúdo fraco E que quando lerem este livro Como é que terem isso presente Que estão à espera De um livro dogmático E não sei o que e tal Não me encontram Não é sobrestado Eu fui lá falar Em um livro Sobre o iluminismo Que é uma coisa muito importante E eu quero vos dizer Para terminar Que o Miguel Franco Era um iluminista Era um humanista Era um homem Que defendia E estes eram os dois grandes Os dois primeiros princípios Que quer um ou um ser iluminista Eu queria dar um privado De expressão Para o meu portão De saber Eu tenho muito a ter Como pessoa E como cidadão Que o Miguel Franco Não esteja hoje connosco Primeiro para eu Contar as coisas todas que fiz E as que não fiz E eu fui a dar isso E eu vi o Raquel Descredito E as discurências dele É fantástico As pessoas Descredirem com eles E outra coisa É que eu acho Que o Miguel Franco Faz muita falta Nos dias em que Estamos a viver Porque eu acho Que como eu disse E disse lá em Tilda O mundo que está Outra vez Infestado de nós E nós precisamos De gente Que defenda a liberdade E para mais uma vez A liberdade De poder vencer A tirania Muito obrigado Obrigada Nesta ventania de arte fresco, ele trouxe lembrando aquilo que o meu pai era, aquilo que o meu pai fez, aquilo que o meu pai queria fazer. O meu pai era um homem dos sonhos, e quando nós sonhamos, acabamos sempre realizando. Sempre. E ele dos sonhos do Sr. Deveria, e meu, da minha família e amigos, era ver um fim que foi silenciado há tantos anos, reivindicado novamente, e que fosse, como disse a casa, leitura obrigatória das escolas, para que a gente, a paz e as raízes de hoje, percebam o que é a sociedade, quais são os valores realmente humanos que se devem manter nesta terra. Pois além deste tempo, Deus nos valeu muito, muito obrigada! Muito obrigado a todos, muito obrigada a Nirvap ski, muitas obrigadas a Irvap ski. Apagaio. Salve-me à nele! Obrigada.